Entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Estamos aqui diante da nossa querida rádio ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que é 1400 AM, e pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br e pelo Facebook. Olha só, gente, muito obrigada a todos vocês. Temos aqui quatro câmeras diante de nós. E só temos a agradecer à equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. A todos vocês, pelo carinho, pela atenção que recebemos. Muito, muito, muito obrigada. Nós lembramos que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Pelo WhatsApp, 984-86-7633. WhatsApp, 984-86-7633. A nossa convidada de hoje é a Heredneia Cordeiro Costa, que todo mundo sabe que é a Neia Costa do Sérgio. A nossa Neia, ela é coordenadora do setor da família e, obviamente, vem conversar conosco hoje sobre o relacionamento familiar hoje. Não é? Eu vou passar a palavra para que ela possa fazer os cumprimentos iniciais e falar desse movimento, do que vai acontecer no ENEF antes de entrar no nosso tema e antes de eu passar a nossa página de abertura. Então, agora, a Neia vai somente falar, cumprimentar os nossos ouvintes e dizer dessa função de coordenadora do setor da família e dos eventos que vão acontecer. Depois, ela vai explicar cada um mais para frente no programa. Neia. É uma grande alegria, Marilena, estar aqui com você. Obrigada. Ter o prazer do seu carinho, da sua atenção e a atenção dos amigos da Rádio Rio de Janeiro que estão conosco, nos ouvindo, nos vendo, prestigiando o movimento espírita e também agradecer a esse povo fantástico que muito tem contribuído para que o trabalho com a família venha se desenvolvendo de uma forma crescente nas casas espírita. O Neia, por favor, onde funciona o ENEF, endereço, telefone, se tiver, por favor? Bom, o ENEF faz parte do setor da família que está agregado ao serviço de evangelização que faz parte da área de educação espírita do CERJ. E o CERJ, que é esse movimento que acontece, é um evento que acontece no período de carnaval, aproveitando o feriado. E acontece com o Comitante de Comércio. Mais uma vez, eu repito para os nossos ouvintes, Comércio, confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E o ENEF, que é do tempo da nossa Berenice, que é uma das fundadoras na época, é o Encontro da Família Espírita. Que acontece em todo o Estado do Rio de Janeiro, né? Isso. E nós temos a graça de termos, hoje, instalados 70 núcleos em todo o Estado do Rio de Janeiro. No período do carnaval. No período do carnaval. Já conseguiram imaginar isso? É. Temos 3.400 pessoas participando, participaram desse último ENEF. Olha só, viu que coisa maravilhosa? A família está buscando mais, não é, Néia? Então, Néia, antes de você dar continuidade, vai acontecer agora o primeiro encontro, né? Você pode falar rapidinho, né? Ah, é o nosso primeiro seminário para evangelizadores da família. Que vai acontecer no CERJ, no dia 10 de junho, no horário de 9 às 16h30. Então, daqui a pouquinho, ela também vai explicar isso tudo para vocês, tá bom? Agora, nós vamos, como sempre fazemos no início do nosso programa, depois que apresentamos o convidado, não é? Nós pensamos sempre uma página. E ultimamente tem sido sempre do momento.com, que tem páginas maravilhosas. E também faço isso porque é de fácil acesso para todos. Porque, por exemplo, se tiver alguma vovozinha, ou vovozinho que não tenha acesso à internet, pode pedir para o neto, para o filho, para a filha, né? Para acessar. E fica mais fácil. Porque antes eu pegava só livros e livros e livros, e muitas vezes as pessoas queriam a página no início, né? Quando eu era mais jovem, né? E daí ia levar na casa das pessoas. Mas agora ficou cada vez mais difícil. Então, achei mais fácil assim, não é? Coloco a página do momento.com e as pessoas têm mais acesso ao nosso tema do programa. E hoje, como é relacionamento familiar, a página é Recurso Pouco Lembrado. Você tem alguma dificuldade no relacionamento familiar? Se você respondeu de forma negativa, considere-se uma das poucas e felizes exceções. De modo geral, grande parte das pessoas enfrenta sérios problemas de relação familiar. Hoje em dia, parece que uma apatia se abateu sobre os casais, que se deixaram enredar num marasmo sem precedentes. Boa parte dos irmãos não se entende, ou melhor, pouco se vêem, e raríssimos são os que mantêm um bom relacionamento. Todavia, não há problema que não tenha uma solução possível, e para esses casos existe um recurso muito eficiente, mas pouco lembrado. O diálogo. O diálogo é a ponte que se estende entre duas ou mais pessoas que visam encontrar soluções para os problemas ou simplesmente trocar ideias. Às vezes, pensamos que estamos dialogando com o familiar, mas na verdade estamos fazendo um desabafo. Falamos de forma exaltada, com a voz alterada, e dizemos tudo que estava preso na garganta. Depois saímos porque não temos tempo nem disposição para ouvir a resposta. Isso não é diálogo, é desabafo. De outras vezes, chamamos os familiares para uma conversa, mas acabamos dando uma série de ordens e instruções e nos evadimos. No entanto, num diálogo eficaz, é indispensável a alternância entre os interlocutores. Ora um fala, ora o outro. E o essencial para que o diálogo seja produtivo é que enquanto um fala, o outro preste atenção, ao invés de ficar contra-atacando suas ideias mentalmente. Outro aspecto importante para um diálogo atingir seus objetivos é que seja iniciado com serenidade e uma dose elevada de afeto. Se vamos abordar um problema qualquer, comecemos falando dos acertos e virtudes da pessoa antes de falar dos seus equívocos e fragilidades. Se o filho tirou nota 5 numa prova que valia 10, por exemplo, ao invés de começarmos falando das 5 questões erradas, faremos que ele conseguiu acertar 5. E se fizer um pouco mais de esforço, conseguirá acertar mais da próxima vez. É que nem aquela história da Chica, meio cheia ou meio vazia, né? Busquemos sempre reforçar primeiramente os pontos positivos, dando-lhes destaque. Depois, abordemos aqueles que precisam ser modificados. Mas antes de qualquer conversa, coloquemos-nos no lugar do nosso interlocutor e procuremos ver as coisas do seu ponto de vista, pois nem sempre a nossa opinião é a mais acertada. Se lançarmos mão desse recurso precioso chamado diálogo, em pouco tempo perceberemos a melhoria do nosso relacionamento familiar e, por conseguinte, uma harmonia saudável a envolver o nosso ar. A faculdade da fala é abençoado o recurso que Deus concede ao ser humano para a sua evolução. No entanto, muitos de nós a temos utilizado para ferir, usando palavras amargas e cruéis. Assim, se desejamos melhorar a nossa relação com o próximo, é importante que busquemos articular as palavras sempre movidos pelos nossos mais puros sentimentos, pois, como afirmou Jesus, cada um fala do que está cheio o coração. Redação do Momento Espírita, em 17 de maio de 2010. Pensemos nisso. Eis aí, queridos ouvintes, a nossa página de hoje que fala do relacionamento familiar, da importância do diálogo para um relacionamento feliz, dizendo que o título é Recurso Pouco Lembrado. Realmente é um recurso pouco lembrado, mas que a gente sabe que quando acionamos, funciona. Não é verdade? Mas quem vem conversar conosco sobre esse relacionamento familiar hoje é a nossa Neia. Neia. Sim, querida. Você leu para nós essa página fantástica. E o que eu achei muito interessante é que diz que é Recurso Pouco Lembrado. E é um recurso, né? E, infelizmente, nós ainda usamos a palavra não como recurso de conciliação, de fala. Nós esquecemos que o dom da palavra, a fala, nos foi dada para nos comunicarmos. E aí esquecemos completamente e nem nos lembramos o que é que seja comunicação, que é falar, como você disse, tão bem. e também saber ouvir. E a gente utiliza a palavra principalmente dentro da família, em família, para ferir ou, muitas vezes, para denegrir, né? Denegrir. E a gente, outro dia, está dizendo que fala-se muito na questão do bullying, mas o pior bullying é o que acontece na família, né? Exato. E, muitas vezes, através da fala, da desconsideração. Neia, você que está nesse trabalho, há quantos anos você está no ENEF? Eu estou desde 2000, são 18. 18 aninhos, né? Lá no ENEF. Eu imagino o quanto que você já observou nesse relacionamento familiar, no quanto que já teve que ajudar mesmo, né? Então, o que você poderia trazer para os nossos ouvintes que estão aqui, ó, Facebook, internet, a rádio, todo mundo aí aguardando, né? O que mais a gente pode trabalhar na nossa mente, na nossa ação diária, para nos melhorar? Porque sempre, quando a gente fala, ah, para melhorar o outro, não. Isso. Quem primeiro tem que melhorar somos nós. Perfeito, né? No relacionamento. A gente tem que buscar esse diálogo que fala a nossa página de hoje. Não é fácil, né, Né? Não, não, não. Conversando com um amigo outro dia, ele falou, né? É muito difícil, relacionamento é uma coisa muito difícil. Como é que a gente vai trabalhar isso? Eu falei, a gente tem que começar pelo princípio. Primeiro, se eu não me ver como filho de Deus, se eu não tiver fé em Deus, na sua beleza de ser soberanamente justo e bom, eu seria uma pessoa muito revoltada com tudo que me acontecer. E vou ter dificuldade de entender o outro. Completamente. Então, nós não entendemos, gente, o que é isso? O que quer dizer soberanamente bom e justo? Como é que eu vou ter fé em alguma coisa se eu não acredito em Deus? E aí, o espiritismo nos auxilia muito nesse ponto. É uma luzinha. Ele já começa, né? Nos perguntando o que é Deus. Para que a gente entenda um pouco mais, se ajuste e se sinta amparada. E aí a gente vai entender reencarnação, por que eu renasci nessa família. Não no sentido da forma punitiva, porque muitas vezes nós vemos companheiros trabalhando família e as perguntas que vêm são, por que eu estou naquela família? Ah, porque você está pagando alguma coisa. Não. Aliás, é bom esclarecer isso agora. Muitas pessoas têm essa mania de dizer, ah, você está na sua família, porque você está pagando. Não. Nós somos comprometidos com o passado, gente. Não é. E entender que esse comprometimento não é na forma de punição. Exato. Porque se Deus é soberanamente bom, a sua justiça nos chega, mas chega de uma forma fantástica, uma forma de aprendizado. E aí como é, então, que a gente vai lidar com os nossos familiares se alguém está me dizendo que eu renasci com um filho que é problemático, porque eu tenho que pagar, né? Tenho que pagar. Eu estou sendo punida. Ninguém quer ser punido. Exatamente. Mas quando nós começamos a conversar e dizer, olha só, nós temos uma história. É. Uma história. E é nos dado dentro da família essa oportunidade de renascermos juntos para troca. Olha, ainda hoje, no nosso estudo do livro Libertação, de André Luiz, a nossa aula de hoje vai ser justamente mostrando um caso, né? De uma companheira que está na região a umbralina mais escura e que vai receber aqueles três ovoides como filhos. Como filhos. Imagina, o que foi marido vai reencarnar, ela vai voltar, vai sofrer muito e vai receber com aqueles que ela está perseguindo, né? Vai receber como filhos. Vai ser difícil. Vai ser um relacionamento de família difícil. Mas que não é impossível porque toda mãe, quando recebe o seu rebento, a primeira coisa é amar aquele rebento que chega. Porque, graças a Deus, a gente esquece tudo quando reencarna. Graças a Deus. E aí não vai lembrar, né? E vai ter a oportunidade desse crescimento espiritual. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por isso que a gente... Temos que começar pelo princípio. Não me mande perdoar. Se eu não sei nem o que é isso, eu estou sofrendo. Estou sofrendo muito. Então, por que eu sofro? Então, o relacionamento familiar é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, entender muito, nos ver como espíritos. 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 E eu já falei isso uma vez no programa seu. Me permita falar outra vez, porque foi tão marcante. da sogra. Terminou o ENEF, terceiro dia de ENEF. O pessoal vai dizer, lá está ela contando a história outra vez. Mas é muito significativa. A senhora chegou perto de mim e falou assim, Neia, que coisa boa esse estudo. Eu falei, por quê? Porque eu achava que o meu genro era um diabo. E agora eu sei que ele tem jeito. E eu fiquei olhando para ela. Eu falei, gente, que espetáculo. Já é um passo. Ela disse que agora ela ia procurar entendê-lo. Ele não era mais o diabo que ela achava que era. E nós vivemos trabalhando muito o relacionamento familiar. E a tal ponto essa coisa está tão pungente que os evangelizadores de infância, de juventude, eles têm pedido muito, muito, muito trabalhos voltados para a família, para que eles possam entender um pouco mais, melhor. É claro que sempre com um olhar na doutrina o que é esse relacionamento. É porque tem uma palavrinha chave na nossa vida que a gente tem que trabalhar muito, que é o perdão. A gente, esse trabalho da nossa educação, do nosso voltar para nós mesmos, nos descobrirmos, a gente vai ver que ainda é egoísta, orgulhoso, vaidoso, que a gente tem que trabalhar os valores morais, sempre, que a gente precisa trabalhar o perdão. Quando a gente consegue se desvencilhar dessas coisinhas, vamos botar o nome bem assim, a gente vê o quanto que a gente melhora, o quanto que a gente se sente mais feliz. É verdade. É verdade. E nós temos observado que as crianças, principalmente, hoje, elas estão muito, deixa eu usar uma palavra bem educada, sozinhas, vamos dizer assim, né? E muitas se sentindo desamparadas mesmo. E grande, você tocou nisso, veio uma reportagem agora há poucos dias, falando sobre isso, das crianças estarem se sentindo sozinhas, porque os pais, no afã, e a internet e tudo mais, está deixando que as crianças criem minhocas na cabeça que não eram para ter. Exatamente. E aí tem muitos companheiros que dizem assim, ah, lá na minha época, no meu tempo, pessoas com idade iguais à minha, e eu fico imaginando o seguinte, a primeira coisa, somos espíritos. Qual é a nossa época? Somos espíritos imortais? Não. Nós não temos época. A época é agora, é hoje, como dizem os espíritos, né? E aí a gente fica pensando num tempo que passou, sem analisar devidamente esse tempo, sem analisar as relações. Exato. Compara com agora e abre mão, larga e não faz mais nada, né? E nós ficamos pensando muito o que a gente pode fazer para melhorar essa situação de abandono, de descaso. Aí você falou anteriormente da mídia, as mídias, principalmente internet, que mamãe agora fica muito tempo na internet, papai também, e a criança também. Também. E outro dia com o meu neto, eu vi que ele estava com o tablet na mão, tentando jogar, e eu falei, quem quer brincar de pique? E ele olhou para mim e disse assim, pique? O que é isso? Falei para o quintal, todo mundo para o quintal, vamos brincar de pique. No final, eles falaram, vó, é muito bom brincar de pique. Um tem cinco anos, o outro tem doze. E tantas coisas surgiram naquele momento da brincadeira, quando um empurra o outro, quando um quer ter mais velocidade com o outro, mesmo tendo a perninha mais curta. Tanta possibilidade de você passar valores, ensinamentos para a criança naquele momento da brincadeira. Eu fui brincar de pique, esconde com os netos, só que quando eu os achei, saíram todos ao mesmo tempo e me atropelaram e eu caí no chão. Agora eu vou brincar de pique, esconde sentada. Mas você disse uma coisa muito certa, é extremamente prazeroso passarmos as nossas brincadeiras de infância para os nossos netos. aí como o nosso horário é implacável, nós vamos agora fazer o nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com a Neia nos contando essas boas histórias. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora que promove educação integral Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Chegou a ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e de Valdo Franco A trama chama a atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos Direção Caique Assunção Local Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira Sem Número Cocotá Apresentação 26 de maio Sábado às 16 horas A inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada Informações 388-6519 ou 995-315-853 Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada 13 horas e 28 minutos continue participando está no ar educar para crescer Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com nosso programa Educar para Crescer e agradecemos mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro da internet do Facebook estamos aqui falando de relacionamento familiar hoje e aí a nossa cabeça gira com tantas coisas porque nenhum de nós é perfeito todos nós buscamos sempre o melhor possível nós vamos ter na próxima semana a nossa deusa Nogueira falando de divórcio e na outra semana nós vamos ter a nossa querida Sônia Formiga falando de casamento e aí a gente fica pensando para a gente chegar nesse relacionamento familiar saudável quanto que cada um de nós precisa se trabalhar para ter uma harmonia em família e hoje a gente já viu que uma das dicas é o diálogo a gente tem aqui algumas ligações mas antes eu quero lembrar aos nossos ouvintes que o telefone à disposição é o 3386 1400 e pelo whatsapp 984-867633 eu vou pedir a Neia porque vai acontecer o primeiro seminário não é isso? isso o primeiro seminário para evangelizadores da família para evangelizadores da família ela vai falar isso para vocês e depois vai dar uma dicasinha do tema do ENEF do ano que vem então vamos lá no dia 10 de junho nas 9 horas até as 16h30 estaremos no CERJ trabalhando o primeiro seminário para evangelizadores da família e é um momento ímpar por quê? porque nós temos andado pelo estado do Rio de Janeiro nos EREUS trabalhando com evangelizadores de família ou pessoas que estão interessadas e nesses encontros nós vemos muitos evangelizadores de infância e de juventude também participando do nosso grupo de trabalho qual o objetivo deles estarem nesse grupo? entender um pouco mais da mecânica familiar para que eles possam atender melhor a infância e a juventude para que haja uma interação principalmente na casa espírita dentro do DIGI para que questões que ficam muitas vezes intrincadas sejam então resolvidas ou pelo menos atenuadas e para que os evangelizadores então possam entender melhor os seus evangelizandos e darem prosseguimento e até entenderem qual o conteúdo necessário para se trabalhar aquela clientela naquele devido lugar então nós vemos que a maior parte desses evangelizadores pedem muito muito cursos de capacitação para se trabalhar como evangelizador da família para se trabalhar como evangelizador de grupos de pais e por que isso? porque não é fácil só para a gente entender um pouquinho mais nós estivemos um desses encontros que estivemos o evangelizador disse que não voltou mais porque o evangelizador não, desculpe o participante não voltou mais ao grupo porque uma das pessoas que estava facilitando o trabalho brigou com ele disse que ele estava errado pai não agia daquele jeito enfim brigou seriamente com ele ele se levantou e foi embora então para a gente entender que a gente precisa ter uma habilidade amorosa mas precisa ter conteúdos conhecimentos para poder lidar com questões tão sérias sensíveis sensíveis e aí ficamos pensando como é que nós vamos chegar primeiro ao coração do movimento espírita para que esse coração se abrisse e agasalhasse o trabalho porque muitas casas espíritas acreditam que fazem o trabalho com os pais através das palestras públicas é claro é claro que sim fazem o trabalho mas não é um trabalho específico com questões específicas da atualidade aquela coisa maravilhosa que Jesus fazia ele chamava cada um de acordo com a sua necessidade e falava sobre aquilo então criava o interesse da pessoa e ao mesmo tempo ampliava o raciocínio uma perguntinha esse seminário como fazer a inscrição e quanto é bom eu só queria se você me permitir só dizer o tema porque é para instigar mesmo claro o tema do seminário é pais o que a casa espírita pode lhe oferecer para aliviar suas angústias em relação à família excelente instigante não é isso e as inscrições podem ser feitas pelo site do CRG qual é o site? www.serge ponto eu sempre esqueço essa parte vai ser .gov.br muito bem e é grátis grátis isso foi a melhor parte grátis exato não estamos cobrando nada vai ser lá mesmo não é? Rua dos Inválidos Rua dos Inválidos 182 182 muito bem não esqueci ainda o CRG é o antigo o ZERG o antigo ZERG eu era do grupo de evangelização com a Cássia né a tua Darcy todo mundo quando se chamava ainda CRG né e depois é que passou para CRG eu era o ZERG o ZERG passou para o CRG e foi uma época assim que não existia ainda essa tecnologia toda era na época do miógrafo a gente ficava até meia noite lá na 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 andando a coisa olha uma época assim muito 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 trabalho hoje a coisa é mais prática né você aciona lá a internet você já tem as histórias você já tem tudo ficou melhor mas o trabalho não para e a evangelização é sempre não é né sim sempre não podemos parar os espíritos dizem que é o trabalho por excelência agora outra novidade que ela vai dizer o tema do ENEF do ano que vem qual é o tema que vai orientar os estudos da comércio e do ENEF para o ano de 2019 é hora de agir ama e trabalha hora de agir ama e trabalha já começa a pensar nisso viu para o ano que vem hora de agir ação eu lembro de uma música do companheiro Henrique que ele fez abre a acústica da alma cria o bem nos braços da ação da vida as palavras agita teu silêncio deixa tua voz cantar e por aí vai né é linda a música boa música vocês recordarem ainda os reés com a Cissa e o Henrique viu olha o Pedro Luiz do Valqueire ele diz estou na escuta gostando muito do programa um grande abraço a todos muito obrigada Pedro Luiz para você também um grande abraço o Luiz da Ilha diz estatisticamente comprovado que a frequência de desquites e divórcios vem ocorrendo com intensidade parece que quando na vida conjugal o prazer não compensa mais os sacrifícios e cada cônjuge vai tentar novas aventuras voltadas ao mesmo fracasso porque é inspirada na mesma concepção portanto o principal fator dessa instabilidade crescente no meu entender é de ordem ideológica por outro lado os jovens tem diversas mãos pais e irmãos de casamentos diferentes parece que os vínculos familiares são mais afetivos do que de sangue e as normas do passado não servem mais isso acaba criando novos dilemas e diferentes formas de adaptação não é bem assim não Luiz as normas do passado não servem mais não meu filho tudo está sendo reavaliado e relacionamento a gente sabe que uma das coisas que eu acho que até tem sido tem tido um cuidado muito grande é quando a gente na semana que vem com a Deus vai falar de divórcio viu e quando tem esses relacionamentos se desfaz não mais ensinam o ódio ao outro ensino que a criança tem que amar os dois perfeito não é isso já é um passo muito grande porque realmente isso era mais difícil tenha certeza Luiz muita coisa está melhorando para todos nós e hoje nesse relacionamento familiar que nós estamos falando que está acontecendo hoje o principal ponto é a falta de diálogo como a gente viu na página não é né nós só fomos ter o casamento concebido como nós temos hoje a partir da idade média a partir da idade média viemos no correr de tempo tentando desenvolver o sentimento a compreensão do sentimento em família passamos por duas guerras a primeira principalmente a primeira guerra mundial ela desestabiliza o mundo ela desestabiliza a Europa ela desestabiliza as famílias e aí a mulher e a criança começam a ser entendidas vistas de outra forma mas aí é como mão de obra mas ao mesmo tempo nós falamos sempre de Deus essa beleza de Deus o que que acontece a família então que era antes entendida como um grande agrupamento familiar porque tudo era entendido como família começa a ser vista como um núcleo menor com os laços afetivos mais apertados e a criança começa a ser vista como a esperança do mundo nós estamos falando da pré-história aparecimento do homem e nós estamos falando de primeira guerra para você ver o tempo que nós levamos na construção da mentalidade em torno de uma criança a mulher começa a ter valor pela sua mão de obra e hoje nós esse relacionamento familiar ele realmente está estreitando o que o companheiro falou realmente agora ficamos juntos pelos laços afetivos pelos laços afetivos mas devemos entender que os laços afetivos devem vir acompanhados também de uma certa responsabilidade respeito educação ética exatamente e que eles devem ser laços apertados e não frouxes por isso falamos tanto sobre família por isso estamos conclamando as casas espíritas a terem grupos de estudos voltados para os pais que atendam as suas necessidades as suas agruras exatamente as suas dores que vivem na família e não tem com quem conversar é um atendimento psicológico é um atendimento de acordo com a doutrina espírita e essas reuniões de pais muitas vezes funcionam como uma terapia de grupo sim sim nós temos muito cuidado quando nós estamos num grupo desse para não suscitar dores muito profundas mas tem coisas principais que a gente precisa trabalhar ajudá-los a perceber o entorno a sua participação na família quem é ele o que ele está contribuindo ele não está ali para sofrer ele está ali para contribuir 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 com a sua reeducação ou educação porque na maior parte das vezes nós estamos sendo educados não estamos porque a educação para nós tem um valor no sentido muito mais amplo então o que ele pode levar de bom mas principalmente o que ele tem de bom para oferecer porque a maior parte dos relacionamentos as pessoas acham que não tem nada de bom para dar que esgotou nunca parou para dialogar nem para pensar nem para jogar para dentro de si tudo isso é verdade é verdade querido então esse nosso tema de hoje é um convite para todos os nossos ouvintes o título é recurso pouco lembrado qual é o recurso pouco lembrado o diálogo muitas vezes as pessoas se fecham e nesse estar voltado como um casulo não percebe o quanto de oportunidade está perdendo para ser feliz porque quando a gente abre esse espaço do diálogo a gente sofre no momento bastante mas como melhora depois não é? você está me lembrando uma mãe que disse assim mas eu não queria ouvi-lo eu não queria eu queria bater nele e a gente disse assim e aí o que você fez? aí eu me lembrei me lembrei de Jesus fiquei quieta fiquei esperando e ele foi falando ele foi falando ele foi falando aí no final eu disse e ele está com razão então né Jesus ajuda a gente escuta muitas histórias interessantes quando participamos desses cursos desses encontros dessas aulas mesmo de evangelização com os pais né porque a gente nessa oportunidade a gente também aprende muito quantos exemplos são carapuças para nós é verdade é verdade a gente só aprende no meu caso eu só aprendo no nosso caso é grande oportunidade de aqui diz assim hoje em dia parece que uma apatia se abateu sobre os casais que se deixaram enredar num marasmo sem precedentes não pode ficar num marasmo tem que fazer o movimento tem que se mexer não é né é verdade nós temos uma dinâmica que começa mostrando um casal dois casais o primeiro está sentado um do lado do outro e eles estão envolvidos por esse marasmo e o segundo tem uma alegria uma conversa uma conversa e eles conversam e eles e aí então nós perguntamos aos participantes qual a diferença o que que está havendo ali por que que um está tão calado por que e eu acho que é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos por que que nós estamos nesse marasmo né exato o que que houve como é que a gente pode modificar e num relacionamento muitas vezes nós temos vontade que o outro dê o primeiro passo não é assim ah ele se quiser que venha ele se quiser não sei o que eu já fiz a minha parte qual é a parte da pessoa e muitas vezes a pessoa está num relacionamento justamente para dar vida a esse relacionamento o outro chega meio apático não é pra gente ficar igual ao outro é porque é muito difícil vencer os bloqueios isso os bloqueios internos e é um movimento muito grande que precisa ser feito pra vencer esses bloqueios interno pra chegar no outro nesse diálogo que nos é recomendado na nossa página de hoje então todos os nossos ouvintes estão aí nos assistindo falando sobre relacionamento familiar pensa um pouquinho quais são seus bloqueios o que você precisa vencer pra chegar lá que não é fácil a gente sabe que não é fácil né vencer os nossos bloqueios não é fácil sempre lembro da minha querida tia Vilma né que eu sinto sempre muita presença dela né e ela dizia né que ela não deixava ninguém dormir zangado o que ela fazia ir lá dizer boa noite dar boa noite não podia ninguém dormir zangado ela continua ninguém podia dormir zangado tinha que dormir tranquilo e lá em casa tinha que abraçar pegavam colocavam do lado do outro agora bota a mão no ombro aí dizia não vou não eu digo vai e se abraçavam ficavam assim com as mãos nos ombros até que a coisa aí começavam a rir e acabavam é isso aí né aí tava na hora da conversa é exatamente então é isso aí né que a tia Vilma falava a gente pô que exemplo da tia Vilma não pode dormir zangado e quantas vezes a gente já dormiu zangado né então é um exemplo pra gente mudar pra melhor é verdade o Luiz da Ilha de ouvir num certo programa de televisão uma pergunta dirigida a uma pessoa quem é o chefe na sua família a resposta foi a seguinte minha mulher e eu estamos no comando e tentamos que nossos três filhos se tornem os chefes perfeito olha só autonomia que é dar liberdade não quer dizer que os filhos venham a ser o chefe mas é dar essa liberdade deles criarem a autonomia a independência não é mas eles precisam se são pequenos claro de uma diretriz viu Luiz cada um havendo esse diálogo esse bom entendimento cada um vai saber a sua função e o seu lugar agora os pais enquanto os filhos são pequenos precisam exercer essa autoridade moral sobre eles pra que tudo dê certo né deveres eu já falei aqui não esqueço acho que vou repetir né meu filho tava com uns 12, 13 anos e ele queria ir numa festinha dos colegas e aí o meu marido falou que não eu também achei que não conversamos não deveria ele ficou muito chateado e tal aí meu marido virou pra ele e falou assim olha é melhor você chorar agora do que eu depois aquilo marcou bastante aquelas palavras né e depois ele nos deu razão que nós estávamos certo que o pai tava certo quando disse melhor você chorar agora do que eu depois o que muitos pais às vezes não tem coragem isso não é de falar de conversar com o filho a gente precisa estar sempre atento a tudo né porque está na moda ser compreensivo né e as pessoas fazem uma grande confusão do que ser compreensivo entender é uma coisa mas compactuar com coisas que não sejam corretas com ações indevidas isso não é ser compreensivo é prepará-los para o futuro não para que sejam chefes mas para que eles sejam pessoas independentes com autonomia capazes de construir a sua família o seu mundo o seu lar com educação ética honestidade com os valores morais isso é que é a base perfeito não é isso Neia nós temos aí cinco minutinhos de programa e eu gostaria que você fizesse então as suas colocações com relação a esse relacionamento familiar que você acha mais importante que as famílias precisam trabalhar no mundo de hoje bom um deles você já falou que é o diálogo eu acho que esse daí abre portas abre portas para tudo mas tem uma coisa fundamental também que é observar o outro não com os olhos da crítica maldosa caluniosa mas observar o outro com vontade de entender o porquê de suas reações empatia se colocar no lugar do outro perceber que também tem dificuldade e como é que essa dificuldade está chegando ao outro o saber ouvir isso porque muitas vezes nós achamos que somos uma beleza e estamos realmente tendo atitudes muito muito incoerentes dentro da família e quando a gente fala muito sobre o conhecer a si mesmo é uma chance que a pessoa está dando a si mesmo de rever de saber quem é quais as suas dificuldades porque se eu não souber se eu sou egoísta maledicente como é que eu vou cuidar disso como é que eu vou fazer o que eu vou fazer para melhorar nada eu vou achar que eu estou perfeita e nós precisamos nos avaliar dentro da família porque que meu filho está agindo assim comigo porque que meu marido deixou de ser carinhoso será porque geralmente as mulheres pensam em outras companheiras mas na verdade há um abandono dentro do lar crescente e as pessoas estão se abandonando escutei outro dia uma companheira dizer depois de 18 anos a mãe não precisa mais se preocupar com o filho aí eu olhei para ela falei porque ela deixa de ser mãe ela não continua sendo mãe mas aí é a vida do filho mas nós não perdemos esse compromisso esse compromisso é um compromisso sagrado sagrado não é? exatamente que vai fazer com que a gente muitas vezes em outras encarnações estejamos juntos para poder aprender e fazer o trabalho de casa direito ouvimos muito todo dia é dia das mães tivemos aí domingo dia das mães tem o dia dos pais mas a gente sabe que a nossa responsabilidade com a próle que trazemos nessa encarnação é muito grande e a gente tem que dar conta dela então é prazeroso a gente receber o carinho o abraço o telefonema dos que estão longe isso é muito bom mas para construir isso é preciso que a gente tenha energia com amor para cada um deles não é né? perfeito entender que está lá no livro dos desesperos paternidade é uma missão exatamente e da qual teremos que dar conta exato aliás a gente recomenda o livro dos espíritos no capítulo da infância dá uma lidazinha na pergunta 383 né? Néia muito obrigada pelo carinho de atender o nosso convite para estar conosco aqui hoje agradeço a Lúcia Moisés que indicou você muito obrigada da Lúcia e para as suas despedidas então Néia e agradecendo a todos essa oportunidade torna dizer mais uma vez o carinho o recebimento agradável gentil e dizendo que por favor dia 10 de junho né? estejamos todos juntos no CRs de 9 às 16 e 30 teremos o primeiro momento que serão será a mesa redonda e no segundo momento após o almoço serão oficinas circulares oficinas falando sobre família então teremos a chance de tirar as nossas dúvidas e trazer outras que ainda não conhecemos enfim uma troca saudável entre os trabalhadores que se dedicam ao trabalho com a família pode ir aos interessados também muito obrigada eu que agradeço muito obrigada obrigada a Rádio Rio de Janeiro viu? a você que Deus te abençoe um bom retorno e agradecemos a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Educar para Crescer esse mês de maio que todo mundo que é o mês das noivas mês das mãos mês de Maria né? falamos aí sobre Maria na próxima semana nós vamos ter o divórcio e na outra casamento então imperdível com a nossa querida Deusa semana que vem Sônia Formiga na outra semana então vamos dar continuidade para que a gente possa iluminar as nossas consciências e nos melhorarmos muito obrigada mais uma vez a todos e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Música 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 Música